A peça do Tutu e da Teté Estão lá em cima da árvore Ó, onde já se viu isso? Os dois brincando em cima da árvore É mole ou quer mais? Logo cedo, Tutu e a Teté afrontando Esse era um pé de goiaba, agora é um pé de gato É, o Tutu e a Teté no sábado também ativa Ó lá Logo cedo Ó lá 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 E aí